A PSP deteve esta manhã 30 pessoas por crimes violentos ligados às claques do Benfica e do Sporting. Em casa estão vários episódios de violência na Grande Lisboa. Seguimos agora em direto ao encontro da jornalista Anabela Benedito. Anabela, boa tarde. Muito boa tarde aí no estúdio. Esta foi uma operação de grande envergadura que aconteceu esta manhã na área metropolitana de Lisboa. Essencialmente foram realizados 30 mandados de busca e 30 detidos é o resultado final desta operação levada a cabo esta quarta-feira por parte da Esquadra de Investigação Criminal de Lisboa. Estes 30 suspeitos que foram hoje detidos, um foi apanhado em flagrante delito na posse de uma arma de fogo. Estes elementos pertencem a dois clubes desportivos, pertencem a duas claques desportivas, nomeadamente à claque Sportinguista da Juveleu. E também são elementos ligados à claque do Benfica, a Nonem Boys. Portanto, estes elementos foram então detidos esta quarta-feira na sequência de uma investigação que começou em abril do ano passado, na sequência de dois roubos. E foi a partir daí que a PSP começou a investigar, fez várias diligências que permitiram esta quarta-feira chegar a estes 30 detidos. São suspeitos de vários crimes. E de acordo com o comissário André Teixeira, que nos fez há instantes o ponto de situação, estes elementos pertenciam ao movimento Casuals, que significa isto que conseguiam ocultar a sua própria identidade e desta forma praticar atos violentos. Vamos ouvir. Muitos destes despeitos foram reincidentes em práticas criminais ao longo da investigação que decrimos suscetíveis de configurar aqui um conjunto de comportamentos ilícitos, nomeadamente roubos, ofensas à integridade física graves, ofensas à integridade física a agentes de autoridade, participação em rixa, desobediências, enfim, um conjunto depois de crimes associados a esta subcultura de casuais que encontram nos momentos de jogos de futebol ou de modalidades esportivas, palco para poderem eles próprios também potencializar aqui comportamentos violentos e eles afirmarem-se assim nesta subcultura ultra. Estes elementos são suspeitos de vários crimes, nomeadamente a participação em rixa, são também suspeitos de vários roubos e ainda ofensas à integridade física contra agentes da autoridade. Estes elementos estão agora detidos, vão ser amanhã, quinta-feira, presentes a primeiro interrogatório judicial, eles que vão ser então ouvidos por um juiz de instrução criminal que deverá depois aplicar as medidas de coação.